Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Asus Vivobook de 15 polegadas, que está aqui em casa já há algum tempo, no teste, né, usando ali no dia a dia. E eu vou contar como foi essa experiência, o que que eu achei do computador, quais são os pontos positivos dele para ajudar quem está pensando em comprar uma máquina como essa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro passo, vamos dar uma passada rápida na melhor fonte de todas, no site da própria Asus, nas especificações técnicas e o que esse computador traz de bom, tá? Então aqui nós temos exatamente o modelo dele, né, quem tiver dúvida anota, né, congela aqui a tela e anota. Ele é um i7 de 11ª geração de 2.8 GHz com 12 MB de cache, tá? Tem 16 de RAM e o 512 de SSD, que é bem legal, né? Então dá uma velocidade muito grande para essa máquina. Essa máquina não é uma máquina barata, é uma máquina de 8 mil reais, tá? Então é um negócio que pesa um pouco aí no bolso, mas tem especificações interessantes, tá? Eles prometem 40% mais desempenho, uma tela com molduras super finas, né, como eles chamam aqui, ultra finas, placa de vídeo NVIDIA GeForce MX330 com 2 GB de memória, DDR5. Ele realmente é leve, é compacto, é uma máquina bem fininha, daqui a pouco vou mostrar para vocês. E aqui mais algumas informações aí, um pouquinho de tudo que eu já falei, vem com Windows 10, realmente ela é bem fininha, tem aquele esquema da ASUS de quando você abre a tela, ela tem essa elevação com a própria parte da traseira aqui da tela, tem muitas conexões, né, como dá para ver aqui, cartão de memória, fone de ouvido, uma USB tipo C muito bem-vinda, aqui USB regular, HDMI, o cabo de energia e do outro lado ainda tem USB, tá? Então, USB regular. bem, interessante, não podemos reclamar aqui, o desempenho também, a parte de refrigeração também, não tem nenhuma reclamação, tem uma performance muito boa, você pode inclusive escolher o modo de performance, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, então dá para acelerar aqui, habilitando até 40% mais desempenho aqui com FN e com a letra F, tá? A parte, como eu comentei, né, de refrigeração é bem cuidada, como sempre, pela ASUS, tá? Então, é uma máquina para as atividades que eu utilizei, até tentando levá-la bem além do que ela deveria, ela se comportou bem, com pouco ruído e não ficou, assim, nada fervendo, né, ficou numa temperatura boa, tá? Então, é uma máquina bem interessante, interessante, outro ponto positivo, o teclado retroiluminado, eu, algum tempo atrás, eu avaliei uma outra máquina da ASUS que tinha, era mais barata, obviamente, mas não tinha o teclado retroiluminado, esse teclado eu achei muito bom, o formato dele, né, ele tem uma pegada boa e ainda com a iluminação, que é mais do que necessário, é super legal, aqui, as conexões que eu comentei com vocês há pouco, tá? Tem ainda a integração pelo link MyASUS, você consegue fazer todo o trabalho junto com o seu smartphone, tá? Então, você consegue instalar o aplicativo e transferir facilmente todos os arquivos, fotos, vídeos e tudo mais, então, realmente, uma máquina bem interessante, não tem como negar. Agora, vamos dar uma olhada aqui, a última olhada, né, na especificação, né, no nome certinho e vamos dar uma olhada na máquina. Bom, pessoal, então, aqui está a máquina, tem esses adesivos que nem todo mundo é fã, eu sou um que, quando chega a máquina, quando é minha, obviamente, não quando é emprestada, a primeira coisa que eu faço é tirar tudo isso, né? Mas, é interessante, principalmente, esse lado que dá um resumo daquilo até que eu tinha comentado com vocês. Esse microfone com cancelamento de ruído e inteligência artificial é bem interessante, deixa uma clareza muito grande em videochamada, fui elogiado quando testei, né, comentaram que ficou realmente legal, a bateria realmente dura, aí, um dia de trabalho, obviamente, se não for editar vídeo, não for jogar, nem nada, né, aqui tem som de grife, tá, então, isso é bem interessante, nessa lateral, aquelas conexões que eu comentei, aqui, um ponto que nem todo mundo acha tão positivo, mas aquela história, se você tiver com as coisas ligadas aqui, você vai ter que dar um jeito de colocar aqui para trás para não atrapalhar a mão do mouse, tá, caso você use, eu não uso o mouse, mas quem usa pode reclamar porque você tem aqui, ó, essa aqui é a primeira conexão que atrapalha, aqui tem a do fone também, mas essa é a primeira que realmente acaba atrapalhando, tá, então, ela vai ficar aqui na frente, não chega a ser a pior coisa do mundo, mas tem gente que se incomoda, comigo, eu testei com o mouse que a minha filha utiliza e não foi uma coisa que me atrapalhou, deu para colocar o mouse aqui e ficou tranquilo, saindo da USB que fica aqui na frente, tá, então, deu para usar tranquilamente. Quem é canhoto acaba se dando bem aqui também, né, porque tem a USB para você colocar deste outro lado, tá, esse HD aqui, em específico, eu quis aproveitar a USB tipo C, mas poderia com o adaptador colocar do outro lado, não ia atrapalhar, tá, então, outro ponto que vale a pena comentar. Agora, vamos dar uma olhada em dois pontos, né, que eu acho que vale a pena para quem está procurando esse tipo de máquina, lembrando que é uma máquina cara, mas tem especificações bem interessantes, né, e assim, tem como você dar uma acelerada na performance, como eu tinha comentado aqui com o F, né, você consegue colocar um modo equilibrado, que vai durar mais bateria, um modo que ele chama de sussurro aqui, que a ventoinha praticamente desaparece, ó, ele escurece um pouquinho a tela, ou vai para o modo desempenho, se você precisa realmente de um desempenho acima da média, tá. Pacote Office, foi bem tranquilo, sem nenhuma reclamação, como era de se esperar, tudo que eu abri de internet em várias abas, privilegiando o Microsoft Edge, tá, testei também com o Chrome, mas eu procurei privilegiar o pacotão aí da Microsoft, deu super certo, funcionou super bem, e agora, o que eu fiz de testes diferentes, tá, primeira coisa, vamos abaixar aqui, o áudio realmente é muito bom, tá, um ponto que vale a pena comentar, o áudio é realmente bem legal, aqui, é, só para vocês terem uma ideia do desempenho, claro, que ele não está no máximo, não vou conseguir rodar com gráficos, né, no super ali, mas eu achei que o Forza, ele rodou bem, ele rodou liso dentro do que nós temos aqui, né, que não é uma máquina gamer, deixando bem claro, né, então eu estou deixando até carregar, fazer essa otimização para vocês terem uma ideia do tempo, né, que demora para entrar o jogo aí de verdade, e aí nós vamos poder ver o jogo rodando aí um pedacinho só, só para vocês terem uma ideia do tempo, do, se é liso, se não é liso, se roda direitinho ou não, tá, então, claro, demora um pouquinho mais, aparentemente, pelo menos pela minha memória, demora um pouquinho mais do que o G5 para começar a rodar, agora vamos dar uma olhadinha nos gráficos, ele reclamou aqui da memória de vídeo, porque a máquina não é para isso, mas vamos assim mesmo, tá, então vamos ver se ele, se eu vou conseguir rodar direitinho, bom, pessoal, então, rodando, vou colocar um pouquinho de áudio só, veja que não tem nenhum tipo de engasgo, ó, tá rodando tranquilo, o áudio é super legal, super encorpado, né, tem um grave bacana, e aqui tá, gente, ó, é, para uma máquina que não é uma máquina gamer, acabei de errar o caminho aqui, para uma máquina que não é gamer, eu acho que tá bom demais, né, não dá nem para a gente reclamar. Vamos lá, vamos para o lado certo, aqui, então, assim, realmente, olha, todos os detalhes aqui da paisagem, tá tudo funcionando direitinho, tirando eu que tô olhando para a tela do celular e esqueci que a mão desse jogo é a mão inglesa, né, isso aqui atrapalha pra caramba. Então, é isso, gente, olha, fica uma ventoinha, né, ela entra, dá para perceber, tá, mas nada parecido com o que eu tinha, por exemplo, no Dell, que quase que não dava para ouvir a minha voz quando eu gravava o vídeo. Não, uma brincadeira, né, mas era bem mais complicado. Acabei de ir para o buraco aqui. Então, aqui, acho que já deu para ver que tem um nível de detalhe legal, tem umas sombras legais, aqui é confusão com a mão inglesa de novo, e liso, tá rodando super bem. Então, vamos passar aqui para um próximo teste para vocês verem aqui um pouquinho mais, que, assim, a ideia, como é uma máquina cara, muita gente fala, ah, mas ela vai rodar isso, ela vai rodar aquilo, então, tô levando ela no limite para vocês terem uma ideia, tá? Aqui eu tô com o DaVinci Resolve para fazer uma edição simples de vídeo, tá? Então, aqui, realmente, é um ponto que existe o sofrimento, tá? Então, tá aqui, ó, o vídeo entrando, realmente, ó, existe um pouquinho mais de sofrimento, ó, demora um pouquinho para entrar, porque tinha um efeito, mas depois, ó, ela tinha uma transição, depois vai engasgando um pouquinho, mas vai. O que que acontece? Essa máquina é uma máquina que não é para edição de vídeo, deixando bem claro, mas, se precisar, ela vai fazer, tá? O que que eu notei? Obviamente, se você for exportar, veja por que que tem uma dificuldade enorme, porque o vídeo é 4K e é um vídeo gigante, é um vídeo de, sei lá, tem uns 15, 20 minutos, mais ou menos, deixa eu ver se dá para ver aqui, tem uns seus 15 minutos, não, tem 19 minutos o vídeo, tá? Então, realmente, é um vídeo grande e aí fica complicado você fazer toda a renderização, fazer toda a exportação de um vídeo deste tamanho, deste porte, tá? Ainda assim, pelo que eu percebi, pelos testes que eu fiz, vai demorar mais ou menos uma hora para sair essa edição, essa exportação desse arquivo, mas sai, tá? Claro, não dá para abusar e seria mais interessante usar um editor como o Filmora, por exemplo, mas ele consegue trabalhar, tá? Então, é um ponto que vale a pena a gente sempre comentar, ele vai conseguir trabalhar com um pouquinho de sofrimento, mas vai. Mas para quem seria essa máquina? Quem é o público-alvo? Na minha opinião, eu acho que é quem precisa de uma tela grande, realmente tem uma tela bem legal, de 15 polegadas, e precisa de um bom companheiro aí para o escritório, tá? Eu focaria mais em jogos casuais e no escritório, porque realmente a tela é bem agradável, tem um tamanho bem interessante e o desempenho dele para as tarefas aí da maior parte das pessoas, de escritório, mesmo planilhas mais pesadas, tal, apresentações mais pesadas, eu abri algumas apresentações de PowerPoint com um giga de tamanho, sabe? Apresentações enormes, gigantescas, e realmente funcionou tudo super bem. Então, para esse público, com certeza, essa máquina sobra, tem um áudio, como eu disse, um áudio de grife bem legal, tem todas as conexões que qualquer pessoa pode precisar. Para edição de imagem, edição num nível também mais estudante, eu acho que também vai bem, eu não diria que é uma máquina profissional mesmo, de edição de áudio e vídeo, tá? Mas dá para fazer? Dá para fazer, vai ter um sofrimentozinho? Provavelmente, mas dá para fazer. Claro que aí é uma questão de você encontrar o aplicativo correto, tá? Então, por exemplo, um DaVinci Resolve, como foi o teste que eu fiz aqui, ele talvez não seja o mais indicado, mas com o Filmora, você vai conseguir ter um pouco mais de folga e vai editar tranquilo com uma máquina dessa, ainda mais com esse HD, com os dois de RAM, os dois de RAM, os 16 de RAM e mais os dois de memória de vídeo, tá? Então, vai conseguir fazer no Filmora tranquilo, mas num DaVinci ele sofre, ele sofre, é fato, tá? Mas, no geral, gostei bastante da máquina, achei ela bem leve, bem tranquila, sabe? Bem bonita e é uma máquina que eu diria que para quem tem esse foco mais no escritório, mais no trabalho de empresa mesmo, modo office, ela sobra e é uma máquina bem legal mesmo, com especificações aí para durar um bom tempo aí de uso, ainda mais com o i7 de 11ª geração, uma máquina aí para usar um bom tempo, silenciosa, não aquece ao mesmo, se você colocar, por exemplo, como eu coloquei o Forza, ela esquenta um pouquinho aqui na parte de cima, mas aqui quase nada, aqui ela está gelada, tá? Então, é uma máquina que vai dar para usar para muito tempo aí, tranquilamente. Bom, pessoal, então é isso, eu acho que é uma máquina muito robusta, muito legal, leve, fina, compacta, mas com uma tela grande, né? Uma tela com um bom aproveitamento, é uma tela 1080, não é uma tela com uma super, hiper resolução, OLED e tudo mais, mas é uma tela bem honesta, com imagens bem legais, é aquela história, não é uma máquina gamer, não é uma máquina para produção de conteúdo de nível profissional, tá? Então, você não vai fazer edição de vídeo 4K no talo com não sei quantas trilhas de vídeo, de áudio, não é para isso, não é uma máquina gamer, mas é uma máquina super robusta para quem precisa de uma máquina, de um computador para usar vários anos para trabalho do dia a dia ali, de office, pacote office, mesmo com apresentações, planilhas pesadas, ela vai dar conta e por ser um i7 com SSD, com 16 de RAM, ela vai durar muitos anos, é uma máquina para você usar sossegado um bom tempo. Então, essa que eu acho que é a jogada dessa máquina, você vai ter uma máquina por muitos anos, com a confiança, pelo menos, que eu tenho na marca ASUS, desde o tempo que eu montava computador, montava PC com a placa-mãe da ASUS, eu acho que dá para usar sossegado uma máquina dessa, super completa e é aquela história, não é barata, infelizmente, tecnologia no Brasil está super caro, não está fácil comprar coisa aqui no Brasil, mas é uma máquina que você vai usar durante muitos anos, então, tem que colocar isso na balança. Uma máquina que é de uma marca que é de confiança, pelo menos eu nunca tive problema com essa marca, tem características técnicas bem legais e é aquela história, você paga um pouquinho mais, mas é um i7, tem um SSD de um bom tamanho, tem uma boa memória RAM, então, assim, tem memória de vídeo também, tem uma placa ali de vídeo que vai segurar para boa parte do trabalho, desde que não seja produção de áudio, vídeo e tal. E aí, aquela história, vai de cada um, se vale a pena ou não fazer esse investimento, mas eu acho que é uma máquina para ficar um bom tempo aí, sossegado, com um computador super robusto e que vai entregar uma performance bem interessante, tá bom? Então, é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.